você já parou para pensar de onde vem a soja que você come todos os dias essa leguminosa que está em quase tudo que você encontra no supermercado tem uma história muito mais antiga e surpreendente do que parece era uma manhã chuvosa quando eu me perguntei como a soja chegou até aqui então eu fui atrás dessa resposta e o que descobri vai te deixar de boca aberta a soja tem origem na China a mais de cinco mil anos era tão preciosa que era chamada de grão sagrado os chineses aprenderam a cultivar a soja para melhorar a fertilidade do solo eles sabiam que as raízes da soja tinham o poder de devolver nutrientes à terra mas como ela saiu da Ásia e chegou no seu prato no século 19 exploradores e comerciantes começaram a levar a soja para outros lugares primeiro para o Japão depois para a Europa e finalmente para a América mas o maior salto aconteceu nos Estados Unidos lá a soja virou uma febre por causa de um homem chamado George Washington Carver ele descobriu que a soja podia ser transformada em óleo sabão tinta e até plástico quando a segunda guerra mundial chegou a demanda por óleo e proteína vegetal disparou a soja virou um tesouro e o Brasil aqui a soja chegou no século 20 trazida por imigrantes e pesquisadores curiosos mas foi nos anos 70 que o Brasil virou o maior produtor de soja do mundo o cerrado antes esquecido virou um mar verde de soja hoje quase tudo que você come tem soja óleo de cozinha margarina leite ração animal e até cosméticos mas eu sei o que você está pensando toda essa soja vem de onde dos campos gigantes do Brasil da Argentina dos Estados Unidos e da China então da próxima vez que você comer um biscoito ou tomar um copo de leite de soja lembre que esse grãozinho viajou milhares de anos para chegar até você e tudo começou com um povo que entendeu que a soja não era só comida era uma dádiva da natureza